Mais quatro pessoas morreram vítimas da influência em Rondônia, já totalizando oito pessoas. Ainda de acordo com as informações, os novos óbitos confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL. De acordo com os dados da CESAL, pelo menos cinco vítimas possuíam comorbidades. As vítimas são crianças de dois a quatro anos ou idosos de até 86 anos. Uma mulher de 66 anos, outra mulher de 80 anos, um homem de 80 anos, um homem de 60 anos, criança de quatro anos, homem de 86 anos, homem de 77 anos e uma criança também de apenas dois anos. No último dia 17, a CESAL confirmou que o Estado passa por um surto de gripe. Na época, 485 casos tinham sido notificados. Atualmente, o número subiu para 1.106 somente em dezembro. O primeiro óbito pela doença foi registrado no último dia 19. Dois dias depois, aconteceu o segundo. Uma mulher de 80 anos com cardiopatia e hipertensão. Ela foi internada na Unidade de Terapia Intensiva UTI alguns dias antes de falecer. Até terça-feira, 13 pessoas com influência estavam internadas em leitos de UTI espalhados pelo Estado. Em leitos clínicos, existem outros 21 pacientes internados. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.